Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, hoje eu vou fazer o macarrão com tomate, que fica uma delícia. Aqui já está no fogo aproximadamente um litro e meio de água, coloquei um fiozinho de óleo, que eu gosto de colocar, tá? E um pouquinho de sal. E aqui eu tenho 250 gramas de macarrão. Estou usando aquele comprido, ó. Vocês podem estar usando o que vocês quiserem, do macarrão de preferência de vocês, tá? Aqui a gente vai estar colocando, ó. Eu quero ele inteirinho. Então, assim, ó. Aí vocês vão dando abaixadinha nele, assim, e soltando, assim, com o garfinho. Deixa eu pegar o garfo aqui, ó. Ó. Fica maravilhoso esse macarrão, ó. Abaixando devagarinho, que ele vai afundar, viu? Ó. Ó. Esperar um pouquinho. Ó. Devagar, devagar vai indo, ó. Daqui a pouco ele tá lá todo lá dentro da panela, viu? Tá separando, assim, devagarinho. Já tá fervendo, ó. Aí rapidinho vai cozinhar. Pode pôr na água fria, tem que pôr na água fervendo, viu, gente? Ficou na casa de uma colega minha, ela colocou na água fria, ficou uma porcaria o macarrão dela. Ó. Vendo? Ó. Se colocar na água fria, ele fica molendo, mole demais, aí não fica legal, viu? Falei assim que a minha amiga fez o macarrão com uma porcaria, mas não é uma porcaria não, gente. Desculpa, fica mole demais. Não fica bom. Ó, pronto, ó. Aí agora, é só de vez em quando vir aqui, ó. Fiar o garfinho assim, ó. Separando pra eles não grudarem um no outro, viu? Tá bom? Então eu vou deixar cozinhando aqui e vou tentar terminando ali de preparar o meu tomate, cortar a cebola, amassar o alho. E aí a gente volta pra tá preparando esse macarrão. Então até já. Pronto, gente. Ó como é que o macarrão ficou soltinho, ó. Tá vendo? Soltinho, tá? Agora aqui a gente vai tá preparando o molho. Aqui eu coloquei um pouquinho de azeite. Vou usar azeite, tá? A gente vai tá colocando a cebola. Uma cebola pequena, tá? Não precisa de uma cebola grande, não. E aqui eu tenho dois tomates grandes, tá? Sem semente. A gente tá dando uma mochada na cebola, não deixar ele escurecer, tá? Fica magnífico esse macarrão, gente. Maravilhoso. Eu costumo sempre fazer aqui no domingo, viu? Quando eu faço, eu sempre faço no domingo. Que tem mais gente, o povo aqui, tudo gosta. Não sobra nada quando eu faço esse macarrão. Aqui a gente já vai tá colocando o alho. Ó. Presentinho de alho. Amassado. Se vocês quiserem, também pode tá cortando ele pequenininho. Tá? E em seguida, em seguida a gente já vai tá colocando o nosso tomate, ó. Eita, cheiro bom, né, gente? De alho. Maravilhoso, ó. Aqui a gente vai tá colocando o tomate. E a gente vai tá deixando dar uma fritadinha nele aqui. Dar uma mochadinha nele. Vamos tá colocando um pouquinho de sal. Cuidado com sal, viu? Porque eu cozinhei o meu, a gente cozinha um pouquinho. No macarrão a gente põe um pouquinho. Então, cuidado, tá? Só um pouquinho. Se faltar, a gente põe depois. Sal a gosto. É só isso que eu coloco, gente. Cebola, alho e tomate. E um pouquinho de sal. Só. E fica uma delícia, tá? Gente, tá pronto o molho. Olha que molho mais bonito. Ó, eu coloquei um pouquinho de cheiro verde, tá? E aqui a gente já vai tá colocando o nosso macarrão, ó. Deixa eu pegar um gato aqui. Ó. Pronto, gente. Nosso macarrão. Olha que belezura que ficou, ó. Simples de fazer. Fica super saboroso, ó. Hum. Ó. Deixa eu desligar o fogo. Hum. Já provei. Coloquei mais um pouquinho de sal, tá? Que tava faltando. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um meu forte abraço. E um meu muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia, gente. Tchau, gente. Um ótimo dia pra vocês. Tchau. Tchau.